Sistem tantas cores, na minha frente resistem tantas presas Sabe que tô nessa só ferocidade, no fim apenas ressalta só a beleza Creme porque tá com medo ou tá com frio? Absovendo você me fortifico, mesmo que no fundo eu seja tão vazio Minha dama porque tão cruel comigo Acabaram de entrar o inferno de gelo Clima vai esfriar e aumenta seu medo Eu vejo a sua espada e não sei se perceberam Cada copia tem a mesma força do que eu Se a temperatura baixa você entra em colapso Se o reembolsar sou Em vez de haver os poucos você tirando tudo de mim